Então a gente já falou um pouquinho da estratégia de melhoramento, a gente falou também do que se espera de resposta e seleção, o que é importante, falando da importância da heterose e logicamente hoje a gente vai dar continuidade a esse pensamento e a gente vai focar aí um pouquinho mais na bovinocultura de corte para a gente explicar esses critérios e logicamente depois a gente vai falar da melhoramento genético de suínos e aves, tá? Nas próximas aulas aí. Então o critério de seleção, ele depende do processo de criação, da forma como vai ser selecionado os animais, quais são os planos de acasalamento e cruzamento e planos de gestão da propriedade. Então isso traz onde você tem condições ambientais e de manejo que interferem nesses processos e logicamente na tomada de decisão. São efeitos transitórios, você precisa de repetição, você precisa aí também de investimento para que você tenha melhor sucesso ou intensidade nessa seleção a ser feita. Só que aí a gente tem vários processos paralelos que interferem em condições ambientais de manejo e na seleção o que a gente tem aqui? Uma maior frequência de alelos que pode ser favorável e é isso que a gente tem como objetivo. Para quê? Para que tenha uma mudança genética da população, o que resulta aí dos cruzamentos, do plano de acasalamento, do plano de gestão, do processo de criação. Então são pontos bastante importantes aí que a gente vai falar, tá? Além disso, para a seleção você precisa também ter investimento e logicamente a intenção é agregar valor. Você tem ganhos cumulativos, né? De uma geração para outra, o que é maior, tem maior complexidade, que exige estudos aí de melhoramento, estudos de mensuração, né? De estudos de dados aí, de número grande de dados para que você tenha melhor recurso para tomada de decisão para você usar para a seleção, né? Então tem que estar claro dentro de uma propriedade para a implantação no programa o que você espera, qual é o objetivo dessa seleção que você está fazendo. Ah, eu quero ter animais que tenham melhor carterístico rendimento de carcaça a fim de atender a demanda daquele frigorífico ou de um novo frigorífico, de uma nova porta aí de mercado que se abriu, né? Então tudo isso vai editar, o mercado acaba editando e logicamente acaba noteando o objetivo da criação. Então você tem que traçar, né? O pecuarista ele traça objetivos a médio e a longo prazo. Por quê? A objetivo a curto prazo, a gente sabe pelo intervalo de geração da bovinocultura que você tem ali o quê? Como você conseguir verificar isso, ele demora, né? Para você ver os ganhos aí do melhoramento genético. Então isso melhora, então objetivos médios e a longo prazo. Então você tem que ter uma análise inicial do arrebanho para ver suas principais características, as boas e as ruins, né? Então a raça, por exemplo, padrão do rebanho, né? Ganho de peso, sistema de produção, o ambiente se animal tá, qual que é o manejo nutricional, né? Alimentar, qual a infraestrutura. Eu preciso modificar isso daqui para ter melhor sucesso, para alcançar aquele objetivo que eu tracei, né? Ter uma análise de mercado. Então se você vai precisar somente um rebanho multiplicador para fornecimento, inclusive de reprodutores, ou você vai trabalhar com rebanho comercial, compra aí de bezerros desmamados para terminação, né? Para recria e terminação. Isso vai depender do objetivo, que fica mais fácil ser alcançado também, né? Logicamente, tem que avaliar o custo-benefício disso. Você vai fornecer para a indústria frigorífica, né? Você vai trabalhar com rebanho multiplicador, você vai ter um manejo reprodutivo aqui para venda de bezerros, né? Você não vai trabalhar com cria nem recria, sua função é vender reprodutores, vender bezerros e tem que atender a clientela, lógico, né? Então a indústria frigorífica, ela vai ter características específicas para aquele produto. Então as características de avaliação vão ser diferentes, os critérios de seleção vão ser diferentes. Então para isso existem critérios para reprodução, critérios para produção, para um biótipo animal, e como a gente fala de raça, e características para o produto. Então a indústria frigorífica aí tem diferentes formas, logicamente ela está interessada nisso daqui, nesse produto aqui. Então as características, ah, vou querer abastecer aquela indústria frigorífica. O objetivo de produção é abastecimento e a venda para o frigorífico X. Lógico, o que esse frigorífico quer? Ele quer o que o mercado está exigindo, qual é o nicho de mercado que ele trabalha. Ah, o mercado mais de carnes, de maior, mais marmoreio, de melhor qualidade, de carcaça. Então você vai querer fazer um programa, plantar um programa de seleção para atender aquele frigorífico, para ter resultado daquele produto que ela exige. Tá bom? Mas se você for, por exemplo, só um produtor, só não, né, um produtor aí que tem a maneira que faz um rebanho multiplicador, cuja função dele é vender reprodutores, né, tourinhos e bezerras aí, futuras matrizes. Então, aí você vai utilizar critérios reprodutivos. E quais seriam esses critérios reprodutivos, né, listo aí alguns para você que vocês vão ver melhor isso no manejo, quando vocês estiverem no IPPA4, na bovinocultura. Idade, o primeiro parto, né, quantos dias que cria o bezerro, qual é o período de gestação do animal, a idade, a puberdade, né, quanto mais a precocidade é melhor ou pior. Então, o perímetro escrotal desses reprodutores, né, que tem a ver aí justamente com fertilidade, né, com dose também, viabilidade desse plantel, são características aí reprodutivas. Então, um critério produtivo, né, que a gente fala aí de, já visando o acessamento dos frigoríficos de mercado da carne, peso corporal, taxa de crescimento, altura, né, o frame do animal, que a gente costuma dizer, eficiência alimentar, o tamanho desse animal quanto adulto, e aí você vê também outros critérios, o peso, a qualidade da carcaça, a conformação frigorífica, né, área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, índice de marmoreio, maciez da carne, são dados aí, características importantes para serem avaliados e colocados como critério também de seleção, né. Critério de biótipo, não, quero ser um multiplicador dessa raça, teve aí a formação de uma linhagem específica, né, diferenciada, baseada num cruzamento aí industrial, e a gente quer expandir, multiplicar essa linhagem para transformá-la numa raça que tem bastante adaptabilidade, boa adaptabilidade no Brasil, manejo e tudo mais. Ah, então você vai basear no critério comum biótipo e qualidades produtivas, então junto a isso tem que associar raça, sexo, a funcionalidade, se ele tem um tipo de pelo, de pelagem, de pele, de aprumo específico, então aí entra a critério de biótipo, que acaba sendo aí, né, sempre que eu falei biótipo, tem a ver a questão de um gene mais, de um dos alelos, né, que são aí mais difíceis, que se mantém muito facilmente no rebanho, tá bom? Então a gente for observar aqui a relevância dos critérios, a gente for observar, e a sua influência na seleção, quando a gente fala de critérios reprodutivos, tá, e a gente fizer uma relação com seu valor econômico, né, de 1 a 10 aí, por exemplo, o atributo reprodutivo, né, o atributo dos critérios reprodutivos, ele tem um valor econômico relativamente alto, né, com uma heredabilidade, no caso, muito baixa, por quê? Porque vai depender bastante do manejo reprodutivo da propriedade, né, que você tem animais aí que são precoces, ou que são, e você tem uma matriz que tem entre período de serviço longo, né, e produtores aí que tem o, né, perímetro escrotal, por exemplo, excelente, que tem aí taxa de concepção excelente, mas não, depende do manejo reprodutivo. Na produção, né, é um valor econômico já menor, bem menor do que o investimento relacionado a reprodutores, que você tem a compra aqui, dose de reprodutores, na produção não, é um rebanho comercial que a gente está falando, né, então o ganho de peso praticamente vai sendo, então o valor econômico relativo vai ser mais baixo, heredabilidade boa, né, e a melhor, né, mais alta heredabilidade a gente vê nos critérios do produto, né, da carcaça, aí no caso, com valor econômico, mas vai estar relacionado aí a indústria de processamento, mas ele tem uma heredabilidade muito alta, então não é à toa que grande parte dos programas de melhoramento, eles vão obedecendo aí, ou sendo norteados pelo que o frigorífico exige, o que o mercado exige, por quê? Porque são características, né, critérios relacionados à carcaça de alta heredabilidade, então, mais, não digo fáceis, mas com maior probabilidade de sucesso para serem atingidos, tá, então como características reprodutivas, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho, idade ou primeiro parto, né, ela tem baixa heredabilidade, depende muito, logicamente, da monta, né, se for em cima da artificial, monta natural, é algo normalmente fácil, né, de ser medido, é só registrar a data do primeiro nascimento daquê, né, da aparição daquele animal, e é justamente quando vai crivar o início do seu processo reprodutivo, né, no início do seu período de serviço. Então, quanto menor a idade, menor, por quê? Maior precocidade, maior resídua útil, ela vai ter no plantel, né, essa matriz aí, então, com isso, ela vai determinar o maior número de nascimentos, então, essa progênide vai conseguir comparar os diferentes nascidos, né, desse animal, então, vai aumentar a intensidade de seleção, né, num caso que a gente espera também, menor intervalo de gerações, tá, então, idade ou também, tendo menor parto, você vai ter menor intervalo de gerações, porque você tem aí maior intensidade de seleção, né, intervalos entre partos, também tem baixa heredabilidade, é fácil medição? Sim, só você vê a data entre os dois, entre os nascimentos, né, uma vaca aí demorou 13, 14 meses aí para o nascimento de um outro animal, né, então, desde aí da recuperação do intervalo do desmame, cobertura, para daí você ter o nascimento, né, então, eficiência reprodutiva, isso mostra manejo reprodutivo mais intensivo ou menos intensivo, então, objetivo e lógica menor intervalo entre os partos, para quê? Porque você tem maior vida útil, essa matriz, que tem maior intensidade no dia de seleção e menor intervalo de gerações, né, então, acaba sendo bastante questionado, porque tem muita referência na época de nascimento, né, estação de nascimento, então, né, depende muito aí do quando é feita a estação de monta, a questão nutricional, principalmente, né, a gente fala que vaca bem nutrida, é justamente a mais fértil, vaca onde você peca na nutrição, ela não vai, né, conceber, ela não vai emprenhar, então, isso também está relacionado bastante com a diferença do ambiente, né, então, aqui são características diferenciadas, né, se a gente ver, faz uma monta no começo do ano, a aparição vai ser em outubro, novembro, dezembro, final da época de seca, né, se você faz uma estação de monta em setembro, outubro, a aparição vai ser lá em julho, agosto, né, em época de seca, então, tem a questão cultural, tem a questão também de manejo, né, tem produtora aí que não gosta que bezerro nasce aí no período de chuva, então, tudo aí tem que ser bastante planejado, tá, ainda com características reprodutivas, tem a duração da gestação, né, não é medida de fertilidade, ela é só uma característica auxiliar, então, isso dá para a gente ter uma relação com o período reprodutivo, produtivo, então, se o bezerro tem uma gestação mais curta, né, isso é coisa de dias, né, gente, ninguém tem meses aí por conta aí de prematuridade, né, que acaba dificultando o seu desenvolvimento do bezerro, então, o bezerro com gestação mais curta, ele vai ter menos peso, né, o menor peso aí no caso, então, consequentemente, você vai conseguir ter maior número, né, de animais por hectare por ano, né, maior quantidade aí, quilos, né, por hectare por ano, então, isso vai trazer maior vida útil também da mãe, vai diminuir o intervalo entre parto, você vai ter também, é, intervalo menor, intervalo de gerações e maior intensidade de seleção. Outra questão, né, a habilidade permanência do rebanho, né, o stayability, o HPR, que a gente fala também da habilidade baixa e média, né, então, a habilidade permanência no rebanho é justamente o que está associado aí à permanência produtiva dessa matriz por maior tempo, né, sem que ter a necessidade de reposição, então, quanto mais vida útil ela tiver, né, maior número de descendentes ela produzir, maior número de bezerros ela produzir, ela vai estar gerando resultado, então, você não vai precisar repor esse animal, né, consequentemente, ela vai dar o maior intervalo de gerações aqui para você, né, tendemente pode aumentar, já que uma vaca mais velha, a tendência dela entrar, ela vai demorar um pouquinho mais, a perda da idade, tá. A probabilidade de preguiça aos 14 meses, né, o HPR 14, aí, então, é a debilidade média a alta, isso facilita, né, então, se pegar jovens aí que têm maior precocidade, né, são animais precoces na maturação sexual, a tendência é que os animais entrem no cio antes, e aí sim você tem um sucesso aí, uma preguiça mais cedo, né, então, aumenta a resposta e a seleção, você tem correlação também com o tamanho adulto, né, e já lembrando que as primíparas, né, têm maior dificuldade, a bilidade materna menor ainda, né, então, aí tem características aí associadas, é, é, é importante aí que você levar a desencontro da fêmea. Outra questão que a gente está falando também, é, com relação ao macho, né, reprodutor, o perímetro escrotal, né, antes a chamada de circunferência escrotal, é a principal característica avaliativa do grado de fertilidade do macho, né, então, isso significa que quanto maior o perímetro escrotal, logicamente, você tem ali, são os testículos, né, onde você vai ter ali toda a produção, né, e a qualidade do sêmen, então, quanto maior o perímetro escrotal, melhor vai ser essa qualidade e produção do sêmen, né, então, o objetivo, normalmente, para isso, são animais que tenham mais precoce sexualmente, que apresentam melhor desempenho, né, o peso corporal aí também seja ponderal a essa avaliação reprodutiva. Então, resumindo, todas as características reprodutivas que a gente fala, aí, tanto fêmea quanto macho, elas têm de baixa habilidade, um progresso lento, né, então, aí vale a pena, se você quer melhorar essa característica reprodutiva, a heterose ou, né, acaba sendo, sempre vai ser o melhor caminho, então, levar em consideração aí o uso de reprodutores, né, de compra de reprodutores ou dose de reprodutores externos, né, o rebanho, tem que estudar os parâmetros, identificação correta de machos e fêmeas férteis, então, o manejo reprodutivo, ela tem uma interferência muito grande aqui, né, o diagnóstico de preenche correto, também estabulação de estação de monta de forma correta, né, e é variável conforme a raça, principalmente aí para perímetro escrotal e probabilidade de parto de preenche, perdão, aos 14 meses, isso depende, raças mais precoces, raças europeias, ela tende a ter uma, né, uma probabilidade de preenche de 14 meses mais facilmente comparado às raças hebuínas, mas a heterose está aí para ajudar isso. Então, essas são as características reprodutivas. Quando a gente vai falar das características agora de produção, né, então, são características mais quantitativas, né, mensuráveis, assim como as reprodutivas, e a gente consegue observar aí o principal delas é que é o peso ao nascimento, né, raças europeias aí geralmente tendem a produzir bezerros maiores, né, com peso maior ao nascimento, mas há também uma probabilidade de dificuldade de parto, né, que são os partos distóxicos aí também. Raças hebuínas, né, você já tem aí uma idade em torno de 0,26, 0,33, mas o objetivo que a gente faz aí é touros com baixa, né, diferença esperada na progene, tá bom? Então, o peso ao nascimento acaba sendo um ponto importante para a produção, mas nem tanto, tá, jóia? O que vai realmente dar maior importância ao peso aí como critério de seleção é o peso maternal com o peso ao desmame. Então, o peso que ele nasceu e o peso que ele foi desmamado, né, em torno aí, peso maternal de 3 a 5 meses, né, quando ele está sendo aí durante o leitamento, né, e aí o peso ao desmame é desmamado de 6 a 9 meses. Então, isso significa o quê? Evidencia a capacidade de crescimento do bezerro, né, e logicamente isso está ligado à habilidade materna também, né, nada, você vai ter um bezerro fruto aí, onde os pais se verem no crescimento, que é de peso excelente, mas se você não estiver numa matriz que tem uma herdeabilidade materna, a ponto de nutrir aquele bezerro, tá? Tem correlação com o peso adulto, essa correlação de 0,44 a 0,9, né, e o peso maternal e o peso ao desmame. Então, olha a importância do peso ao desmame, né, praticamente evidencia o que o animal desmamado, o que ele vai ser aí com o peso ao sobriano, né, principalmente. Então, o peso sobriano é o peso aí medido pós um ano, né, de 13 a 18 meses, que seria uma idade aí de cria e terminação. Então, o ganho de peso pós-desmama, praticamente, e vai dar uma estimativa de parâmetros genéticos, a gente já começa a ter uma correlação com o peso que ele vai ter ao peso adulto, tá? Outro critério é o ganho de peso pré e pós-desmama, então, você tem diferentes fases aí, acaba facilitando a seleção, né, então, pré-desmama tem a ver com a habilidade materna, e pós-desmama já depende mais da mãe, aí já é um potencial, uma habilidade individual do animal. Ah, então, isso você tem o que que interferiu aquela, né, a matriz, né, e o quanto esse animal conseguiu desenvolver sozinho. Peso adulto, né, já é o monitoramento do tamanho dos animais, você vai fazer um acompanhamento, então, evita-se animais extremamente grandes, por quê? Geralmente são animais mais tardios, que têm um desempenho mais prejudicado e, logicamente, maior custo. Quanto maior o animal, maior ele vai comer, mais vai ser o custo também, tá? Então, para as características de crescimento, o que que a gente vai ter? Isso, né, é uma média herdabilidade, um processo relativamente rápido, né, então, se observa bem o desempenho individual dos animais, principalmente quando a gente trata de diferença esperada da progene, taxa de, né, de produtividade também, então, é, sim, uma das mais levadas em consideração, tanto para a produção de bezerros, né, para o entrada de cria, como também recria e terminação, tá? Eu destaquei aqui bastante as características relacionadas ao produto, tá? Porque acaba sendo o grande objetivo das produções no Brasil, né, menos que seja um rebanho multiplicador, mas aqueles que querem intensificar a seleção para rebanho comercial, que são aí para suprir as necessidades ou venda aí para o abastecimento dos frigoríficos aí de mercados internos e externos, né? Então, aí a gente vê as principais características, que é justamente já uma demanda do mercado por uma qualidade da carne, né, então, a área de olho de lombo é uma das principais, tem uma alta, né, herdabilidade, média, ela é mensurada, né, por ultrassom, na décima segunda, entre a décima terceira costela, né, e mostra aí a área em centímetro quadrado, né, então, pega aí o músculo longíssimos dóce, tá? O dorso do animal aí, a região daí do bifilé da costela, né, o contra-filé, então, a partir dali dessa terceira costela é feita a venturação. Por que que é feito na área de olho de lombo? Porque essa musculatura é uma das últimas a se desenvolver no animal, Então, consequentemente, quanto maior a área de lombo dessa musculatura, maior vai ser feito o desenvolvimento dos outros cortes, né, dos outras áreas musculares dos animais também, tá? Então, tá aqui o contra-filé, o co-filé da costela. Então, tem uma correlação favorável com musculosidade, com a taxa de crescimento e rendimento da carcaça. Então, o que eu falei, quanto maior a área, né, do diâmetro aqui da área de olho de lombo, que for visto, maior vai ser o rendimento da carcaça, porque entende-se, como foi o último musculo a ser desenvolvido, que outros buscos têm um maior desenvolvimento também, tá? Assim também, ali na área de olho de lombo, já é misturado o marmoreio também, que tem uma alta herdabilidade, e tem uma correlação favorável, logicamente, com o que o mercado atende por suculência e sabor. Então, você vê aí o grau de marmoreio, de diferentes cortes aqui também, do contra-filé, né, do longíssimos doce, e aí você tem os diferentes graus de marmoreio. Então, logicamente, isso interfere com relação, né, aqui de animal, né, eu não posso falar, ah, isso aqui é nelóreo, isso daqui é vaguio. Não, isso daqui pode se tornar, né, o cruzamento de uma heterose pode determinar o avanço do grau de marmoreio. Depende do consumo, do consumidor também, né, e logicamente, isso daqui vai ser menos acessível, a decorrência de preço e tudo mais, e outros tipos de população, nicho de mercado. Depende, né, não existe carne ruim, né, existe sim a carne mal preparada ou mal processada. Então, isso aí é o que acaba diferenciando, né, de parte aí, qual o nicho de mercado, qual o objetivo da criação também, tá? E o terceiro de gordura subcutânea, isso também é feio, é misturado na 12ª e na 3ª costela por meio de ultrassol, então vai ter tantos milímetros, a gordura, e ter uma correlação favorável com a precocidade sexual, né, o acabamento da carcaça. Quanto mais gordura subcutânea, melhor. Para a produção da carne, sim, né, você tem toda a questão aí também, depois mantém a câmera fria, os cortes para a maturação daquele corte, da maturação da carcaça, transformação de músculo em carne, depende, aí sim, do teor de gordura nela, né, então o acabamento da gordura subcutânea, subcutânea, ela vai determinar melhor maturação, melhor transformação da musculatura em carne, então o acabamento da carcaça, ela vai ser melhor também, né, então aqui comparando para vocês, animais de a mesma idade, mantidos em manejos diferenciados, então a cobertura dessa carcaça aqui do lado esquerdo, bem melhor, né, de gordura subcutânea, comparado aí a carcaça do lado direito, né, isso aqui a gente tem aí um corte, né, um corte do animal aí traseiro, observando aí os cortes, né, traseiros aí, com melhor acabamento nessa carcaça aqui. Outra questão bastante importante, né, que tem a ver aí mais com a padronização, não só da raça, mas também com características importantes, até para o criador, são as características de biótipo, né, morfológicas, e as vezes são mais subjetivas, então por escores visuais, por exemplo, com base à altura do animal, né, eu posso classificar aquele animal com uma altura, é diferente da minha classificação do que a de qualquer outra, né, subjetivo, depende de que forma que ela está sendo interpretada, então isso tem a ver com formação frigorífica, eu posso achar aquele animal que tem melhor acabamento de traseiro, que tem melhor musculosidade, mas você, outro avaliador já pode achar diferente, né, então você tem a conformação, tem a ver com a precocidade, com a musculatura, mas é subjetivo, né, logicamente aqui eu estou colgando os extremos, né, comparando logicamente a morfologia de um animal aqui e do outro, né, são completamente diferentes, então aí você vai ter uma curva de distribuição também, né, que tem a ver aí, comparado a isso, tá, resistência a parasitas, então regiões tropicais, raças mais bem adaptadas, elas tendem a ser mais resistentes, né, raças de pelagem mais clara tendem a ter também mais resistência, tudo isso é subjetivo, né, então regiões tropicais a gente já tem ectoparasitas maiores, né, as raças taurinas e ebuínas, elas têm diferenças aí nas resistências, acabando sendo as ebuínas para estarem mais adaptadas, apresentando melhor resistência, né, principalmente a parasitas, mas aos marcadores moleculares, então essa característica de adaptabilidade, de resistência, parasitas, ela pode ser passada em cruzamentos, né, mas ainda tem essa outra questão. Temperamento é importante no animal? É, apesar de ter habilidade de macho, que o temperamento reflete, na verdade, ou, né, a condição de vida do animal, né, se ele tem um temperamento mais agressivo, logicamente esse animal que está sempre mais estressado e que também estressa os demais, então isso, raças mais bravias, que tem um temperamento mais bravado, gravio, eles vão aumentar a mão de obra, manutenção, manejo, ou seja, você vai ter um gasto maior de dinheiro, né, então, apesar de ter uma habilidade mais, temperamento, ele entra aí na seleção, para alguns critérios, para biotipos, tá, é, produtividade, com relação ao crescimento e eficiência, né, então, a produtividade acumulada, quantos quilos de bezerros e mamados por ano, né, na vida daquela, daquela, daquela matriz, foi gerada, então, dependendo da forma da criação, isso é uma característica bastante interessante também, que a gente já falou, quando a gente falou das características de, de desempenho, né, produtividade, eficiência alimentar, tem uma habilidade média, né, então, monitoramento do consumo de alimentos, aí no confinamento, então, logicamente, quanto maior a eficiência alimentar, se esse animal, ele come menos e produz mais, né, melhor, então, é um animal que tem, a maior eficiência alimentar, a ter diferença da conversão alimentar, né, aquilo é justamente o resultado, aquilo que eu acabei falando, né, peço perdão, quando o animal consome menos e ganha mais, ele tem uma conversão alimentar menor, é isso que se busca, então, consequentemente, menor a custo, eficiência alimentar, tem mais relacionado ao produto, né, fornecido para os animais, então, é mais eficiente para o ganho de peso, tá, logicamente, esse custo vai ser menor, né, então, animais melhorados tendem a ter aí 12% a menos de custo, quando é melhorado nesse quesito, né, então, serve aí para monitoramento do período de abate também, com relação a taxa aí, a gordura subcutânea, marmoreio, né, e aí que a gente nota a diferença de um animal terminado para um animal engordado, né, então, não é somente peso, mas sim o acabamento dado esse animal, a taxa de gordura, marmoreio, né, que vai estar relacionado aí, então, a gente vê aqui dois animais diferentes, separados por manejo, olha, da mesma linhagem, da mesma raça, esse Nelore aqui, então, olha esse lado esquerdo aqui, que está do outro lado da seca, e dessa, do lado direito aqui, né, olha o espaço que vazia um pouco mais protuberante nesse lado direito, olha a conformação frigorífica da caída aí, da, né, do traseiro desse animal, então, mais evidenciado, né, então, mas não é mais bem terminado, tá joia? Então, para a gente finalizar, a gente viu que, né, os status de seleção, são norteados por exigências do mercado, né, que são logicamente direcionados por hábitos de consumo, então, existem cada vez mais nichos, né, de mercado, diferentes hábitos de consumo, está aumentando, aumentando assim, de forma exponencial no Brasil, a busca por cortes, né, por tenhos, por exemplo, por cortes americanos, diferenciando já o nosso churrasco, né, no Brasil, então, essa busca por outros tipos de corte, faz com que a indústria frigorífica, ela tem que se adaptar a isso, e vai exigir isso também dos produtores, e os produtos vão ter que se adaptar a isso, né, assim como também os animais, né, a questão da criação do boi orgânico, somente criado a pasto, sem uso, né, de aditivo, sem uso, na nutrição, como também até durante a sua vida, né, de medicamentos e tudo mais, então, logicamente, isso vai, traz o maior custo de produção, e esse custo acaba sendo repassado, também, para o consumidor e o produtor, né, para isso, então, mudança constante, inclusões permanentes, aí, de critério, então, que eu estou falando isso para vocês, já pode ter mudado de um dia para o outro, já pode ter mudado de um ano para o outro, porque mudou o hábito de consumo, mudou o que o mercado está exigindo, então, você tem novos critérios, tá, determinando uma eficiência econômica, tá, para a gente buscar isso, e aí, você tem avaliação biológica, avaliação genética, avaliação estatística, como sendo ferramentas, aí, para a gente mensurar, se esses animais, aí, estão sendo eficientes, né, na sua produção, então, logicamente, para isso, utilizando essas avaliações, você vai dar, né, maiores critérios, de tomar decisão, para a inclusão, no programa de melhoramento, que visa essa mudança genética, da população, então, a gente vai mudar, né, o que era um bovino, onde você tinha desenvolvimento maior de anterior, né, que um bozinho de raça anelore, movimento da parte anterior, né, ou posterior ainda, bem abaixo, do que você tem hoje, né, que foi modificado já, isso que são séculos, né, e a partir hoje, hoje, tem 40 anos atrás, do que você tem hoje, ó o que já mudou, né, ó o grau aí, de terminação que está esse animal, certo, pessoal, então, a aula hoje, foi falar desses critérios, né, o melhoramento genético aplicado a bovinos, a gente vai ver mais no quarto perfil, quando você tiver em parte de bovinocultura, a gente vai falar de manejo, o que que foi isso relaciona, tá, com o grau de melhoramento, então, a próxima aula, a gente vai falar, de melhoramento genético de suínos, e depois, de aves, a gente conclui, essa parte de melhoramento genético aplicado, tá, jóia, um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau,